Uma dica importante sobre serviços públicos diz respeito às formas de extinção das concessões e permissões. Porque a Lei 8987, lá no artigo 35, lá no artigo 37, 38 e 39, anotem esses artigos, trazem conceitos específicos da 8987. São formas de extinção, dentre outras, a encampação, a caducidade e a rescisão. A encampação, segundo o artigo 37, ocorre por razões de interesse público. A caducidade, ela ocorre quando a concessionária ou a permissãoária descumpre o contrato. Tanto que o parágrafo primeiro do artigo 38 diz quais são as hipóteses de caducidade. E a rescisão, ela se configura 39 da 8987, quando o Estado descumpre o contrato e a empresa vai na via judicial tentar a rescisão. Essa é uma dica sobre as formas de extinção da concessão de serviços públicos. Um grande abraço, pessoal!